o pessoal estamos aqui no Vale do Papa Caça o latinhamento aqui né o latinhamento Vale do Papa Caça bairro né bairro bairro Vale do Papa Caça já já tem muita casa já muita casa nosso amigo Charlando aí na câmera o nosso amigo Zezão também tá aí conosco a gente veio aí conosco foi ele que limpou aqui pessoal o Zezão que limpou aqui ó deu o grau aqui no terreno daqui a pouco só que a gente tá indo lá entrei lá no no Filadélfia condomínio de chaco lá no Filadélfia vai surgir lá pessoal quatro mais quatro oportunidades lá de lotes viu o lote lá com dois mil metros quadrados vai vai surgir mais quatro vou lá fazer a filmagem mas quem tiver interesse já pode entrar em contato comigo aí então tá aí pessoal estamos aqui no você vê aí né loteamento aqui tá crescendo muito loteamento bairro aqui Vale do Papa Caça como é conhecido aqui na cidade de Boconcelho viu pessoal dentro da cidade aqui município aqui de Boconcelho cidade de Boconcelho ali como você já sabe né em várias gravações a gente aqui dentro desse loteamento ali é o bairro do Seru onde eu moro ali né bairro do Seru o acesso aqui na frente a gente tá aqui a na segunda rua depois da avenida principal que liga também ali é o Elita Barros que fica lá em cima o Vavá o bairro do Vavá fica aí por lá na prefeitura fica ali pertinho viu pessoal então estamos aqui nessa localização né um lote na oportunidade desse lote aqui né esse esse aqui foi limpar agora recentemente pelo nosso amigo Zezão que dá o suporte aí para gente para os clientes né e na oportunidade esse lote é um lote com um lote com 10 metros de largura do pessoal um lote com 10 metros de largura e 20 de comprimento pessoal é um lote com 200 metros quadrados e o lote com 200 metros quadrados levemente inclinado levemente inclinado praticamente plano viu praticamente plano ele é você ver a topografia dele aí ó levemente é inclinado então tá aí pessoal um lote com 10 largura por 20 de comprimento é um lote com 200 metros metros quadrados documentação toda ok como vocês estão vendo aqui é um bairro novo você já sabe né tem energia elétrica iluminação pública e internet a internet já tá ali a instalada de frente quem quiser quem quiser tá adquirindo aqui vai ter que fazer uma cisterna né comprar água mas é muito tranquilo na hora que liga o pessoal na mesma hora vem é vem trazer aqui a rua não tem calçamento a rua larga eu tenho várias várias construções uma construção boa aqui de frente eu só só casa padrão as casas bem elegante mesmo é bem legal então aqui pessoal a pedida aqui desse terreno vem para achar falar aqui dentro dele aqui é só a pedida e ele não ele não tem pedra se espera que tem pessoal é pedra solta viu pedra solta eu vou tirar para você mostrar aqui ó pedra solta ele não é um lote que não pega pega pedra é uma pedra solta que tem em cima a pedida aqui pessoal é 15 mil reais eu só pedi daqui e aí e aqui é a marcação dela aqui ó final o pessoal tinha marcado aqui também Aqui do lado Outro proprietário Já estava começando aqui a cavar Pronto pessoal A pedida aqui É 15 mil reais a pedida A vixa tem aquele chorinho O valor é negociável ainda Um excelente lote Se você quiser comprar no prazo também A proprietária combina 5 mil reais de entrada E o restante das parcelas Parcela de mil reais Então quem tiver interesse pode estar me ligando Mandando mensagem aí que a gente vai estar fechando o negócio Vou estar respondendo e a gente vai estar combinando tudo Ela também vem parcelada Agora com a entrada de 5 mil reais 5 mil reais E as parcelas de mil reais Então a gente combina tudo aí Agora o preço dele de avista é 15 mil E tem o desconto Tem aquele chorinho Veja que lote legal Veja que lote legal A vixa que ele tem daqui Ali na frente já pega aquele acesso Lá naquela parte ali Da quadra ali O colégio do Seru é ali O colégio do Seru é logo ali Lá frente é a rua 15 de novembro Ali tem postinho de saúde O postinho de saúde é bem ali Não está aquele pé de coco ali Puxa aí Não está aquele pé de coco ali O postinho de saúde é bem ali Ali tem farmácia Tem padaria Tem mercatil Tudo aí pertinho Tudo aí pertinho Então está aí Esse lado está aqui A gente Está nosso amigo Chealando aí Zezão A gente vai Filadéu Vou levar uma caixa d'água Lá para a chácara que eu estou ajeitando Minha chácara lá que eu estou ajeitando Eu vou passar ali Levar uma caixa d'água Viu pessoal Então é esse daí O meu contato O DDD é 87 Você que é de fora E quando for ligar para cá Você tem que colocar o código da sua operadora O DDD e o resto do número O meu DDD é 879-8118-1600 Pode me ligar Mandar mensagem Lembrando que eu faço negócio à distância Se você não tiver condição nenhuma de vir Não tiver ninguém aqui que lhe represente Que faça isso para você Eu preparo toda a documentação E mando para o seu endereço Com total segurança Total responsabilidade E você que vai escolher Se você vai querer que eu mande por carta registrada Se quer que eu mande por SEDEX Para qualquer lugar do Brasil Eu mando A gente faz esse tipo de negociação E vejo também a questão Se for para fora do Brasil também Fora do país A gente vê também com os correios Como é Como é que funciona Viu pessoal Então a gente faz esse tipo de trabalho também Então o nosso amigo Cezão aí Que dá o suporte Para a gente ter outro rapaz Chegando também De São Paulo Ele era daqui Que fosse para São Paulo Mas estava voltando de novo Ele trabalha junto com a gente também Para dar esse suporte Isso aqui foi o Cezão que limpou É bem limpinho Se quiser também ele cerca Viu Quem quiser estar adquirindo Os que já adquiriram também Ele cerca Se quiser também plantar Alguma frutífera Ele planta E fica organizando Aguando Viu pessoal Aí você combina com ele o valor Então é isso daí A gente faz esse tipo de serviço Se for questão de pedreiro Também a gente desenrola Né Para a gente dar suporte A todos vocês Aí viu pessoal Então está aqui Esse belo lote Aqui no lote Tem o Vale do Papacácer Na cidade de Bom Conselho Pernambuco Documentação toda ok Pronto para transferir Viu pessoal Ali na frente também Lá na frente Onde está aquele pé de pau Está a minha praia lá na frente Aquele pé de pau ali Do lado dessa construção ali Eu tenho dois lotes Também com a mesma metade Daqui 10 por 20 Tenho dois lotes Também disponível Pessoal Tem alguns lotes Como você já viu aqui Em várias filmagens Aqui no Vale do Papacácer Então é isso daí Pessoal Eu sempre gosto de dizer A nossa localização Aqui onde estamos localizados Situados aqui No estado de Pernambuco Estamos a 250 quilômetros Do Recife Que é a capital de Pernambuco 170 de Até a semana passada Eu estava lá Para Recife Mãe está indo Mãe está indo para Recife Sexta-feira Minha irmã mora no Recife Minha irmã mora no Recife Mãe está indo para lá Sexta-feira Vai passar o ano novo lá As férias E semana passada Eu estava no Recife De Maceió Semana passada Eu estava em Maceió De Maceió Estamos localizados aqui A uma distância De 170 quilômetros Da capital De Alagoas Que é Maceió De Caruaru 150 de Caruaru De Garanhuns 45 de Garanhuns 30 ali de Saloá A nossa cidade Ciclo vizinho aqui É Palmeira dos Indos Que já é a Lagoa 30 quilômetros Iati 25 quilômetros Iati Aí tem Paranatama Águas Belas Saloá Garanhuns Viu pessoal Garanhuns Aí tem Correntes Lagoa do Ouro Terezinha Brejão Essas são as cidades Ciclo vizinhas aqui De bom conselho Viu pessoal Então é isso Tá aí Eu queria dizer um negócio Eu queria dizer um negócio Terminei esquecendo agora Pronto pessoal Então Você que tá chegando aí agora Também Você que tá chegando aí agora E você que já nos assiste Tem pessoas que sempre nos acompanham A maioria das pessoas Também acompanha pela televisão Às vezes não tem a opção De se inscrever Mas qual é que você vai lá No seu celular Ou se você não souber Pede pra um filho Pra alguém que mexa melhor Com a questão da internet E você que assiste a gente aí Pela televisão Vai lá no celular E se inscreve Eu não sei se tem essa opção Vou até ver Depois tem essa opção De se inscrever Pela televisão Mas vai aí Se inscreva Não se esqueça De se inscrever No canal Deixar o like Pra o YouTube Tá recomendando Nosso conteúdo Ativar o sino Todas as vezes Que eu publicar alguma coisa O YouTube vai tá Lhe notificando Vai tá lhe avisando Pode comentar lá Vou tá vendo Todos os comentários Respondendo Mas se realmente tiver interesse Fale comigo no WhatsApp No privado Compartilhe Esse conteúdo Com a família Com os amigos Nas redes sociais Nos grupos Compartilhe Tem pessoas que tá Procurando na internet Um imóvel Seja ele Um lote comercial Residencial Um sítio Uma chácara Uma casa É isso Tem pessoas procurando Então compartilhe Pra que mais pessoas Estejam Vendo Esse nosso conteúdo Tem muita coisa lá no canal Vai lá Entra no meu canal Eu dos Torres Soares Clica lá em vídeos Vai aparecinha Deixa eu mostrar pra vocês Você vai aqui Você vai aqui Você clica assim Você vai lá Vai lá no YouTube Aí você clica lá em Eu dos Torres Soares É por causa do sol Mas você vai aqui em vídeos Clica em vídeos Vai aparecer todas as opções Quando você vai lá no meu canal Entra no meu canal Entra no meu canal Dentro do meu canal Você coloca lá a opção vídeos Quando você colocar a opção vídeos Vai aparecer a lista completa De tudo Tem muita coisa Tem muita coisa disponível lá ainda Então pessoal Vou finalizar por aqui Viu? Mais novidades Essa semana aí Até chegar o ano novo Mas se a gente tá aqui pra lá Não se vê Um feliz ano novo Um próximo ano novo Que Deus continue abençoando Em 2023 Valeu pessoal Forte abraço Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Tchau 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 Tchau